E aí galera, mais um vídeo de Ioshock aqui e morre, morre, espera aqui Vamos usar bala aqui não, aqui ó, com porrada mesmo Mano, libera o life aí, entrei, isso é maravilha Pega a aguinha aí Tanto que eu joguei que nem me apontem aqui Nós temos uma Câmera de segurança Já era, não tem mais foto Não dá mais foto É Isso Tem mais um aqui Pronto Deixa eu voltar pra cá Tenho certeza que eu achei bastante coisa pra trás ainda Outro pé de cabra Pé de cabra não né É um pé de cabra isso ai Aqui é uma armadilha Ali dentro é uma armadilha Isso eu lembro Vai ali dentro pegar o item Os caras aparecem Vários splice aparecem pra atacar Um banco de genes Outro big dead ali Fazemos uma volta no cenário Ah Há uma estação de poder de população Para fazer a Incluir as armas Agora eu vou Com aquela chat gun Não tá o dano dela Eles me fazem tudo que eu vejo Eles me fazem tudo que eu vejo Eles me fazem tudo que eu vejo Fogado Eles me explodem Não Não Vamos lá naquela armadilha Vamos lá Vamos cair na armadilha deles Pra cá, né? É aqui. Aqui não. Eu boto logo errado. É aqui, ó. Vou salvar antes. Se der alguma coisa ruim é só download, né? Aqui tem o... o Gene. Olho de fotógrafo. Fotógrafo e Ars. Novo fotônico de combate. Cada pesquisa de fotógrafo vai dar mais... melhor aqui. Não tá explicando, hein, não? Não tá explicando muito bem, não? O computógrafo e Ars. Cadê o... Cadê o... Cadê o... Pronto. Não tem que passar. Não foi. Foi muito fácil. Dá palme. Montar a água desse lado. Não, isso não precisa. Faz parte do completista. Não precisa pegar os... Comentários de diretor. Não é obrigatório. Eu vou te salvar! Pera aqui. Alô! Acabou a bala. Acabou a bala e mete o mesmo criador. Como assim? Como assim? Já era. Vamos subir a escadinha aqui, ó. Tá aqui atrás a escadinha. Onde nós vamos sair. Ah, Big Dad. Não, sai daqui. Não quero... Enfrentar agora de novo, não. Invente. Porra! Burro! Ah, tô perdido. Isso aí que eu faço. Não, cadê? Cadê? Ai, saco. Um... Vou pro outro lado, burro. Ai, cara. Ai, que bo... Ai, do... Novo, não, saco. O cara está ali embaixo, duas vezes em seguida. Burro, mas era para ele. O cara está aqui. Opa. Chega, né? Acabou, acabou. Os restos não estão ficando no chão para eu lutear, pelo menos nada ficou aqui. Uma máquina chata. Vamos lá. Vamos lá. Vamos inventar o que aqui? Vamos inventar o que inventamos ainda. Vamos inventar o que inventamos. 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 Já tinha vindo, será? Não lembro. Vamos inventar o que inventamos. Vamos inventar o que inventamos. Desenvolvimento Vou explodir, que porcaria. Vou ter um pouco de vida, senão deixa eu fazer o explodir nele. Olha, tem um... Esqueci o nome dele. Esqueci o Spicer que desaparece. Por aqui. Eu faço o que eu faço. Não, não. Não, não. Eu faço o que eu faço, meu irmão. Eu faço o que eu faço. Eu faço o que eu faço. Eu faço o que eu faço. Ah! Ah, você usou o que eu faço sem querer. Eu tenho bola. Eu não queria agachar com bola. Estou perdido. Não sei pra onde eu vou. Vem pra frente, Big Daddy. Ah! Que tamanho do cara? Deixa eu passar. Seja forte. Seja forte. Deixa eu seguir a setinha agora. Pra cá mesmo. Vai. Vai tudo aí, Fê. Vai tudo aí, Fê. Vai tudo aí, Fê. Vai tudo aqui. Tá. Terminada. Exploração dessa parte. Uh, meu filho. Tem um... Tô cá atrás de mim. O C Fogado O Dini chato O Dini chato O Criar O Criar O Criar O que eu quero é isso? Tem que achar uma portinha aqui para passar. Vou pegar mais filmes... e eu estou agora. Estou aqui mesmo. Sai da frente, sou chato. O que mesmo que eu queria ver? O que é isso? 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 Maravilha. Pega 12, filho. Pega uma missão. Isso. Não pode cair mais filmes. Dinheiro. Não. Agora tem que sair pra saída mesmo. Aí pro objetivo. Nossa, consegui errar dois tiros a 12. Eu sou lindo, né? Eu sou lindo, né? Não. Na hora da entrada tem um áudio aqui. Dá pra comprar upgrades para os genes. O que eu vou deixar pra lá? Tem um macete que eu quero ver como funciona depois pra economizar os meus preciosos adams. Tem uma maquininha pra trocar os genes. Não, não vai trocar. Vai ter mel pra trocar o lado aqui. Vai ter mel pra trocar o lado aqui. Ah, socorro! Maravilha chata! Sai! 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 Não lembro o que tem que fazer aqui. Vou salvar antes. Sai, sai. 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 Sai, sai. Liberar a fumaça Espera aí Liberar a fumaça para Espantar as abelhas Aí tem tempo É burro Fiz cagada Hum, deixa eu cair Aqui Isso Volta, volta, corre, 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 Na palma, hein? Sai! Sai! Na minha vez O objetivo está aqui ainda Encontrar os centros de enzima Fica muito chato, gente Volta, volta, volta Tem que verificar um por um aqui Loco 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 Portanto,ria aqui De volta Loco 습니까 Muito É Otá Todos Quero Eu adquiri o ultimo internecessário, agora eu vou, temos aqui para uma máquina de invent fazer o vector Lazarus, no laboratório não, a máquina invent já serve. Nós temos uma onde mesmo? Tá longe daqui? Ali embaixo, ó. Andrew Ryan, me perguntou uma pergunta simples, você está em casa? Você está em casa? Aqui ou para o outro lado? Aqui mesmo? Sim. Tem de frente, lá embaixo. Vector atrapalhado. Agora vamos acabar com o veleno lá no jardim. Vector atrapalhado. 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 Sai, sai. Ladrão! Sai, sai, olha lá. Uh! Muito bom. Muito bom esse branco. Acabou o tempo, vai embora, vaza! Vaza, 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 vaza! Vaza, 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 vaza! Destruiu meu life! Você é louco? O bicho foi malvado comigo! Hahahaha! Vaza seu beloido para o Círculo! Deve ser uma filha tão muda. Vamos verde-voe meu gente. Não vendo a mata re.: Foi hoje. Onde que é? Está longe o objetivo Por aqui mesmo Ah, é o laboratório da Langford Aqui não tem... não, não tem Big Dead aqui não Nossa, vai acabar em Uma bomba no chão A nossa luta anterior Olha aqui Vamos usar aqui Vai liberar a névoa lá E vai salvar a floresta Parece que a morte do Julio não sirve mais larga Talvez isso seja Vai dar uma treta agora Eita, vou salvar o peneiro aqui, vou botar bala aqui, o que é só munição? Estou indo, tio, estou indo, aqui, né, é um burro. O capa entrou aqui, ó. Gostei um pouco a bala de tudo, quatro balas só? Eles estão aqui para eles atacarem um deles, para eles que atacarem. O que é? O que é isso? Uh, rodega Burro Cadê ele? Vai, chato, morreu. Cadê, cadê, cadê? A máquina está destruindo tudo aqui, olha. Vou comprar um life aqui. Não dá para tirar o Big Bad, né? Não dá para ir embora ainda, né? Não dá para tirar a torreta. Que legal. Cadê o carro? Cadê o carro? Tem mais ainda? Tem. Tem mais. Não dá para ir embora. E aí E aí E aí É isso aí É o que eu vou colocar a arma não E aí E aí E aí Não vai ficar tudo de fora do lado, porra. Vai, vai. Vou salvar, né? Por quê? Vou morrer uma vez aqui já. Tem mais, tem mais, tem mais. Olha, a porta! É louco! Socorro, socorro. Nossa, eu vou de ele. Eu vou de ele pra quê? Pronto, o negócio tá pronto já, só ir embora agora, do outro lado. Opa, 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 comprei um item de cura aqui. Agora tem, agora tem. Ficou muito dinheiro lá, tem que pegar aqui o dinheiro. Não? Não sei o que vocês entendem não, né? Espero que não. O cara aqui tá chato. Ah, fui eu que... Ah, não acredito. Fui eu que sem querer. Fim de ele. Pode dar praia de mim. Vou salvar de novo porque eu tenho uma big 10, né? Eu tô sem life. Tá esse rudinho. Por aí eu vou correr. Espero que eu tenho que voltar pra pegar esse dinheiro aí. Põe, 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 põe. Bem-vindo ao Search is of Value. Vou botar perto de ir lá. Ah, vou deixar não. Não vou mesmo. O que é a ganância da pessoa, né? Sai pela rua dele, são chatos Nossa menino, para Pronto, ficou para trás Espero Ficou nada, ele está aqui dentro O que é que é o objetivo, pô? Pronto Troféu, restaurando a floresta E a aula é de sangue, é isso aí Conhecendo esse vídeo por aqui Se inscreve aí no canal Deixe aquele like, um comentário E não esquece de tocar no sininho para receber os próximos vídeos Até o próximo Fui Vê esse chato Amor comentando E aí Obrigado.